Domingo! E bora curtir esse dia lindo que tá lá fora. Vamos! Olha que dia lindo, gente! 14 graus hoje. E a gente tá saindo de casa agora. A gente vai tomar o café da manhã, na hora da praia, que a gente sempre gosta de ir lá, né? Que é onde tem bastante restaurantezinhos. Aí tem bastante parking pras crianças também, o Teu Manja brinca bastante. Aproveitando esse salzinho. E aí, depois eu acho que a gente vai deixar o Teu Man na casa da minha sogra. Pra gente poder ficar um pouco a sós. Eu e meu marido saí pra tomar um café tranquilo e tudo mais. E pra minha sogra também poder curtir o Teu Man um pouquinho. E aí depois a gente já janta na casa dela. Eu nem preciso fazer jantar hoje, eu adoro. Vambora! Vambora! Música Tomamos nosso maravilhoso café da manhã Eu comi um omelete de cogumelo Cogumelo? Champignon, né? Uma delícia Gente, eu tô de camiseta, não dá pra acreditar Tá batendo uma brisa, porque é a brisa do mar aqui, né? Daqui a pouco eu coloco a blusa Que tá um ventinho Mas tá agradável Tá começando agora A dar uma melhoradinha No clima E aí, gente, a gente vai levar agora o Teomão Ali no parque, já conversamos com a minha sogra Depois a gente vai deixar o Teomão Um pouquinho lá na casa dela Aí vai ficar eu e eu tô um pouco a sós A gente vai depois mais tarde tomar um cafezinho por aí Dar uma rodada por aí E eu vim falar com vocês aqui Uma coisa muito séria, gente Que aconteceu ontem Tô gravando esse vídeo no domingo Que dia que é hoje, gente? Vai praticamente sair em tempo real pra vocês 7 de maio Gente, acabou o ramadã Depois eu não postei mais vídeo pra vocês Eu gravei o vídeo do Bairam Que é o festival do término do ramadã Já tava editado Já está aqui no canal, inclusive Eu só não liberei publicamente Sei lá porquê, gente Mas graças a Deus Que eu não liberei ainda publicamente Porque tinha cenas do Teomão Como ele tava bonitinho Que a gente arruma as crianças bem bonitinho, né? Gravatinha borboleta e tudo E aí, gente Eu desisti de postar o vídeo Não quero postar Eu nunca gostei de Ficar mostrando meu filho Em rede social Tem gente que acha que é uma frescura Eu respeito a opinião de cada um E eu tomei essa decisão Quando eu estava no finalzinho da minha gravidez Eu queria muito compartilhar tudo Porque aqui no YouTube As coisas ficam registradas E ficam salvas pra gente Sabe? Assistir no futuro Memórias, lembranças É muito legal Mas no finalzinho da minha gestação Eu recebi um ataque Em massa Em massa Vieram muitas pessoas Fazer ataque de hater Aqui no meu canal Tava na reta final da gravidez, gente Eu achei assim Golpe baixo Sabe assim, gente? Né? Mas enfim É o ser humano Sendo aquilo que pode, né? E foi aí, gente Que eu falei Eu não quero compartilhar O meu filho na internet Porque isso daqui, gente É terra de ninguém Infelizmente Né? As pessoas acham Que tem o direito De sair por aí Fazendo aquilo que querem E existem uns crimes Né? Virtuais aí Também não é assim Sair fazendo aquilo que querem Mas as pessoas acham Que pode, né, gente? Se sentem muito livres Aqui na internet E aí depois Eu até agradeci Por esse ataque Ter acontecido comigo Porque me abriu os olhos Acho que foi coisa De Deus mesmo, sabe? Tipo assim Menina, se liga Você vai querer deixar Ficar compartilhando Seu filho aí Na internet Né? Que foi a melhor decisão Que eu tomei Na minha vida, gente De ter preservado O meu filho De vez em quando Vocês veem Que ele aparece aí Num relance ou outro Num fundo do vídeo Ou bem de relance, né? Mas eu não gosto Eu nunca me senti confortável Então O vídeo que eu tinha Gravado do Bairam Eu vou reeditar ele Vou tirar as cenas Em que eu mostrei ele Todo bonitinho Vestidinho pra festa, né? E depois eu posto pra vocês Né, meu amor? O Ramadã já acabou Faz tempo Sim, eu sei O vídeo tá atrasado Mas eu vou postando, gente À medida do que eu consigo Do que dá pra mim Do que eu posso Sabe, gente? A minha vida aqui Na internet Não é o Big Brother Não é Câmeras ao vivo Não é, gente A hora que dá Eu edito Compartilho Vocês sabem que eu tenho Outras responsabilidades na vida E é isso, gente Aí ontem Aconteceu uma coisa Muito séria Por isso que eu falei Vou reeditar esse vídeo Não quero postar A parte do meu filho Porque É uma coisa grave Inclusive O que aconteceu Tava eu ontem De bobeira, gente Ontem foi Sábado à noite O Tolga Saiu ontem à noite Com os primos dele Com o meu cunhado Com os homens aí Da família Porque O primo do Tolga Se divorciou, gente Depois eu explico pra vocês O que aconteceu Todo mundo ficou muito chateado Ele se divorciou E Os homens lá Foram dar um Apoio moral pro primo Sabe Que tá chateado Foi a moça Que pediu o divórcio, né Não foi ele que quis Foi Meio da parte da moça E Aí O Tolga foi lá Foram dar tudo um apoio moral Pro primo E aí eu fiquei sozinha Casando Sábado à noite Cheguei o Teoman, né Aí eu tava de bobeira Falei assim Ah, vou ficar aqui Dando uma xeretada Na internet Tô à toa Sábado à noite, né E aí Resolvi baixar um aplicativo Chamado Kawai Vocês já devem ter ouvido Falar desse aplicativo Chamado Kawai Há um tempo atrás Muita gente Tava compartilhando Sobre esse aplicativo Que tinha promessas, né Que eles estavam Dando dinheiro Pros usuários Pra quem compartilhasse O link do convite Pros pessoas Entrarem pro aplicativo Eles estavam dando dinheiro Estavam dando dinheiro Pra quem assiste vídeo Pra quem posta vídeo Enfim Aí Falou que tá dando dinheiro As pessoas curtem, né Gente Porque as pessoas Gostam de ganhar o que? Dinheiro fácil Agora Trabalhar Não é todo mundo que quer As pessoas gostam Do dinheiro fácil E aí Eu fiquei curiosa também Na época Falei Todo mundo tá falando Esse aplicativo Mas o que que é isso? Naquela época Muitos meses atrás Sei lá Quando foi Eu tentei baixar o Kawai E aí Eu não consegui Porque falou que ele estava Indisponível na minha região Ou seja Aqui na Turquia Gente Eu tô em outro país Não é todo aplicativo Que a gente consegue baixar Estando em outro país Aí eu falei Ah que pena Não consigo baixar Fiquei só na curiosidade De saber o que que era o Kawai Enfim Aí muito tempo agora depois Ontem à noite novamente Falei Eu vi lá um monte de gente Compartilhando coisa do Kawai Link do Kawai Falei Deixa eu tentar baixar Esse negócio aqui de novo Gente E eu consegui baixar Falei Nossa que legal Agora foi E comecei a xeretar Né Eu achei ele muito parecido Com o Instagram Parece São aqueles videozinhos rápidos Sabe Que é compartilhado ali No estilo daquele Reels Né Que são os videozinhos Curtos do Instagram Achei muito parecido E fiquei lá Sabe assim A pessoa que tá de bobeira Era eu Que tava ontem de bobeira Fiquei xeretando O aplicativo Sentei aqui Que agora eu tenho Mãe vai brincar Aqui um pouquinho no parque Fiquei lá xeretando O aplicativo Aí eu falei assim Ah deixa eu pesquisar aqui Se as meninas aqui da Turquia Que eu sigo Se tem aqui o Perfil aqui Pra eu poder também Começar a seguir Algumas pessoas Tava lá xeretando Gente xeretando Aí comecei a pesquisar Coisas sobre a Turquia E aí apareceu O que gente Apareceu Meus videos lá No aplicativo Falei Mas olha só Quem é que tá aqui No Kawai Eu mesma Estou No Kawai Achei interessante Fui lá Abri o meu próprio vídeo Porque eu sei gente Que as vezes tem pessoas É pessoas assim Youtubers Blogueiras Que são muito famosas Que tem milhões de seguidores Que não é o meu caso Né gente Mas essas youtubers Essas blogueiras Muitas vezes Tem páginas Assim no Instagram Que são perfil Que são Coisa que é criada Por fã Que acabam compartilhando Trechos de vídeo Fotos Dessa youtuber Ou dessa blogueira Compartilhando Acaba compartilhando O trabalho da youtuber Da blogueira E Mas é Página destinada Assim Dedicado Sabe E aparece lá Que a página Não é um perfil oficial Que é uma página Que é dedicada A blogueira tal A youtuber tal Falei Nossa gente Será que Tô ficando famosa Que Criaram um perfil Algum fã Meu Assim Muito fã Criou um perfil Pra mim No kawaii Né Homenageando Só que não Gente Só que não Aí eu falei Nossa Deixa eu entrar No perfil Dessa pessoa Que tá compartilhando Os meus vídeos Que legal Deve ser Minha fã Aí quando eu Abri o perfil Gente Pra minha surpresa Não era perfil De fã Não era nada Dedicado a mim Era eu mesma Lá no kawaii Ou seja Era um perfil fake Um perfil Com o meu nome Daniele Paula Usando A minha foto Na foto do perfil Tinha a minha foto Que é a foto Que eu uso aqui No canal do youtube A mesma que eu uso No perfil do instagram Essa minha foto Tava lá E compartilhando Os meus vídeos Gente Então assim Ou seja Um vigarista Que entra aqui No meu canal Tá pegando Tá se apropriando Dos meus vídeos E tá postando No kawaii Pra ganhar Alguns merréis Porque as pessoas Quando falam De ganhar dinheiro A pessoa Acho que é capaz Tem gente que é capaz De vender a própria mãe Tem gente que é capaz De vender os próprios filhos Tem gente que é capaz De fazer tudo Gente Pra ganhar Alguns merréis Sabe gente É gente que é tão pobre Mas a pobreza Vem do espírito Sabe gente Enfim Fiquei muito nervosa Ontem Fiquei bastante Assustada Hoje o nervosismo Já passou Né Mas eu tô chateada Gente Porque eu A sensação Que eu tenho É de ter A minha vida Invadida Essa sensação Sabe de invasão Parece que alguém Tá invadindo A sua privacidade A sua propriedade Sei lá Sabe Eu tenho total consciência Que tudo que eu posto Na internet Tá aqui disponível Pra todo mundo Não só pra você Que é minha amiga Que gosta de acompanhar Os meus vídeos Quanto pra pessoas Mal caráter Vigaristas Golpistas É um conteúdo Que fica assim Livre na internet Por isso que a gente Tem que tomar cuidado Com aquilo que a gente Compartilha Por isso que eu Sempre preferi Preservar o meu filho Que muita gente acha Que é Que é frescura Da minha parte Né Mas enfim Eu sugiro que vocês Façam o mesmo Com os filhos de vocês Sabe Preservem Pelo menos As crianças Que não tem culpa Das coisas Acontece uma coisa Dessas De repente Vocês acham que não Que as coisas não acontecem Mas as coisas acontecem Gente De repente Seu filho vai parar Em sorte de pornografia infantil De pedofilia Ai gente Olha E isso acontece Só que a gente Nunca acha Que vai acontecer Com a gente É esse que é o problema Acontece com os outros Com a gente não Então quando eu vi Esse meu perfil ali Eu fiquei assustada Porque assim A pessoa está ali Compartilhando o meu conteúdo Então a pessoa Deve estar querendo o que? Lucrar A pessoa não quer criar O conteúdo dela Ela está querendo lucrar Com o conteúdo dos outros Com o meu no caso Né Mas esse não é o problema ainda Da pessoa querer lucrar Dinheiro Com os meus Os meus vídeos Esse não é o problema O problema é O que uma pessoa Mal caráter É capaz de fazer Usando o meu nome Né Eu tenho uma vida Pública aqui na internet Né É E a pessoa está ali Usando a minha imagem Né A foto do perfil A minha foto O meu nome Usando a minha imagem Usando o meu nome O que será que essa pessoa É capaz de fazer Sair fazendo sacanagem Por aí Safadeza Usando o meu nome Sabe Se envolvendo com gente Sei lá com quem Pra quem que esse conteúdo Meu está sendo compartilhado Sabe gente Eu nunca fui Do vale tudo Na internet Tem gente que faz Vale tudo Pra ganhar dinheiro Assim Vale tudo por engajamento Vale tudo por comentário Vale tudo por like Tudo pra ganhar dinheiro Eu nunca fui desse time Do vale tudo Porque eu não preciso disso Eu tenho A minha renda Eu tenho o meu trabalho E graças a Deus O meu marido Também tem Um excelente trabalho Que proporciona pra gente Tudo aquilo que a gente precisa E até mais Do que a gente precisa Sabe A gente tem uma vida Confortável Aqui E não nos falta nada Graças a Deus Então eu não preciso fazer Vale tudo na internet Sabe Fazer baixaria Na internet Porque também não é da minha índole Mesmo se Se eu não tivesse um trabalho Se meu marido não tivesse um trabalho Eu nunca ia fazer assim Esse vale tudo Porque não é da minha índole Sabe Eu nunca vim aqui Atacar ninguém Ofender ninguém Criticar ninguém Fazer mal pra ninguém Fazer polêmica Pra gerar Sabe Muita discórdia na internet Pra gerar Muitas opiniões contrárias Pro povo ficar aqui nos comentários Um discutindo com o outro Sabe Eu nunca fiz essas coisas Mas muito pelo contrário Já me colocaram Em situações assim Já me enfiaram Em polêmica Já me enfiaram Em confusão Que é a pessoa Do vale tudo Tem pessoas Que fazem tudo Pra Enfim Engajamento Like E Pra ganhar dinheiro Eu não sou Esse tipo de gente Quem me acompanha Vocês sabem que eu não sou E aí gente Quando eu vi o meu perfil lá Em outra rede social O meu conteúdo Sendo compartilhado Numa rede social Esquisita Onde tem muita gente ali Que tá fazendo o vale tudo Por dinheiro Porque é um aplicativo Que dá os centavinhos ali Então todo mundo Faz o vale tudo Gente Sabe Aí eu fiquei muito pedovida Né gente Porque assim A pessoa sem caráter Vai criar o seu próprio vídeo Vai criar o seu próprio Mas a pessoa não quer Dar a cara a tapa Quer ficar colocando A cara dos outros Lá se fazendo passar E os cachorros aqui estão Ixi Os cachorros aqui estão Estranhando As pessoas A pessoa é tão mau caráter Que tá fazendo se passar Por outra pessoa No caso por mim E pelo que eu vi Já Eu já baixei o aplicativo Já achei uma palhaçada Porque pelo que eu vi Tem muita gente ali Fazendo perfil fake Assim Pra poder ganhar os merréis Lá naquele kawai Então assim gente Só pra resumir aqui Eu gostaria de pedir Encarecidamente Pra você que tem Uma conta lá nesse kawai Que tem um perfil lá Que você acesse Esse perfil fake Que criaram Né Pra mim Que não é me homenageando Mas é É de palhaçada mesmo Que vocês Denunciem esse perfil Por favor gente Você que tem Não precisa Se você não tem conta lá Não precisa criar nada Pra fazer isso não Você que tem um perfil lá Denuncie Não é pra seguir Esse perfil Não é pra curtir Nada do que foi postado É só pra denunciar Porque a internet Gente Não pode ser terra de ninguém Eu tenho plena consciência Que tudo que eu compartilho aqui Fica disponível Assim pro público Mas as pessoas Não tem esse direito De pegar coisas Que são tão minhas E sair por aí Fazendo esse tipo De patifaria Porque isso é crime Gente Isso é crime Sabe Uma pessoa se fazendo Passar Falsidade ideológica Sei lá em quais Categorias De crimes Isso daí se encaixa Falsidade ideológica Apropriação de conteúdo De imagem Então usando da minha imagem Isso é uma coisa séria Gente Então denunciem Por favor Quem tiver o perfil do kawai E assim gente Eu não tenho perfil no tiktok Eu não tenho perfil no kawai Eu tenho youtube E instagram Lá no instagram Eu nem compartilho Muita coisa assim Que queria ser mais ativa Mas não tenho tempo Também pra isso Eu tô mais presente Mesmo aqui No youtube Agora no kawai Eu criei um perfil lá Que é um perfil novo Que foi o que eu criei ontem Que não tem seguidor nenhum Ali eu só coloquei assim Perfil verdadeiro Denuncio falso Esse é meu mesmo Esse é meu mesmo Mas não tem nada Porque eu compartilhei nada lá E eu não sou Dessa turma aí gente Tá bom gente Eu só uma coisa Não critico quem é Quem tá no vale tudo Por dinheiro Cada um sabe Das suas necessidades Né Mas tem coisa que Eu não compactuo Tá bom gente Então é isso Eu tô chateada assim Sentindo sabe Pegaram trechos de vídeo Do nascimento do meu sobrinho Do Samir Há seis anos atrás Um momento tão especial Onde tem ali A minha família É coisa que tá aqui No meu canal do youtube Tá público aqui Sabe Mas é Um momento tão meu Assim sabe Uma coisa tão da minha família Uma coisa tão íntima Por isso que a gente tem Que tomar cuidado Com aquilo que a gente compartilha Pegaram trechos do vídeo E compartilharam lá Num aplicativo esquisito Sei lá pra que público Pra que tipo de gente Que tá indo Esses vídeos Sabe gente Coisa minha Coisa Assim A minha imagem A minha família A minha vida Eu me senti tão invadida Tô me sentindo É um sentimento assim De ter sido tão invadida Sabe gente Um sentimento muito ruim Mas é isso Tá bom Então quem puder ir lá E fazer essa denúncia Pra gente derrubar esse perfil Eu já denunciei Já tô buscando outros meios Também de resolver isso Outros meios legais Porque a gente não pode As pessoas não podem sair Pela internet afora Achando que podem fazer tudo Tá Existe crime Existe lei Né Pra essas coisas Assim gente Então tá Deixa eu curtir aqui Que tá um solzinho Apesar de tá batendo um ventinho Tô com a minha mão meio gelada Mas tá um solzinho Bem gostoso Tá eu Magda aqui Teu mão tá brincando ali Depois a gente vai se falando Eu tô cheia de vídeos Gente Já falei O ramadã já acabou Faz tempo Eu vou reeditar o vídeo Tirar a parte que aparece O teu mão Que eu não quero Não quero ver o meu filho A cara do meu filho Sendo compartilhado Em outros aplicativos Sei lá pra onde Que pode ser Que vai parar Gente A imagem das nossas crianças Sabe Pra que que eles podem usar isso É uma coisa muito séria Gente Levem isso a sério Isso Isso não é coisa Que só acontece com os outros Pode acontecer com qualquer um Então assim Eu vou reeditar o vídeo Vou tirar a parte Que eu mostrei O teu mão Não me sinto confortável Não gosto E E vou postando as coisas aí Aos poucos Aos poucos Vocês vão acompanhando aí Que tá acontecendo aqui também Algumas mudanças Vocês vão ir acompanhando Aos poucos Voltei pra academia Tô fazendo acompanhamento Com nutricionista Tô fazendo Tô fazendo acompanhamento Com nutricionista Comecei a fazer Organização na minha casa Então a gente vai começar A compartilhar muitas coisas Sobre organização Vocês vão acompanhando aí Aos poucos Tá Tenho bastante vídeo pra editar E Conforme dá Conforme der Eu vou postando pra vocês Tá bom gente Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês entrarem lá E denunciarem Esse perfil Desse ser maligno Das trevas Que fez essa patifaria aí Se passando por mim Pessoas Não é Vou te contar Gente Acabamos de chegar em casa Então hoje Eu tenho uma Passou Tarde inteira Na casa da avó dele Eu e o Toga Curtimos um pouco A gente Saiu Na hora Do café da tarde E aí Eu tomei uma sopinha Bem gostosa De Sopa de Champignon Falei Hoje foi o dia do champignon De manhã eu comi um omelete Com champignon Agora na tarde Comi um caldinho Champignon Bem cremosinho Bem gostoso E agora a gente Jantou na casa da minha sogra Jantamos cedo A gente já veio pra casa Agora são seis e meia da tarde Aqui na Turquia E eu já Agora eu já entrei no meu jejum Agora eu só vou comer amanhã Meio dia Mas não é jejum do ramadã Que eu to fazendo agora É jejum intermitente Eu to fazendo tudo Com acompanhamento Nutricional Com o nutricionista Depois eu conto direitinho Pra vocês ver nos próximos vídeos Que eu tomei vergonha na cara Enfim Aí gente Deixa eu contar pra vocês A gente tava indo lá Na cafeteria Agora à tarde E aí eu ouvi assim Tá Tá Falei Tolga Isso foi tiro Eu já conheço O barulho de tiro Porque no Brasil Eu já passei por umas Três ou quatro experiências Assim De ver tiroteio Assim Acontecer do meu lado Sabe Então eu sei Identificar muito bem O barulho de uma arma E aí Aí o Tolu falou É Eu também acho que foi arma Assim Aconteceu Acho que numa ruazinha Assim Por onde a gente tava passando A gente tava passando Pela avenida principal Acho que foi na ruazinha Assim paralela Sabe Aí a gente sentou Entramos no restaurante Sentamos E aí tinham Alguns policiais Que estavam lá no restaurante Na cafeteriazinha Tomando cafezinho Aí eles Daqui a pouco levantaram Saíram correndo Falei Tolga Tá vendo Foi tiro mesmo Aí começou Aí assim Um monte de Um monte de Moto De polícia Tudo muito rápido Gente Assim Em questão de menos de cinco minutos Gente Já veio a ambulância Aqui é tudo muito rápido Sabe Nesse sentido Falei Nossa que rápido Aí a gente começou A ouvir uns falatórios ali De gente que tava Dentro do restaurante também Falou que Atiraram em dois homens Na rua Por isso que foi dois tiros Tá Tá Acho que foi em dois caras Algum cara que tava passando Que atirou nesses dois Não sei o porquê O que aconteceu Não tô sabendo A gente tá procurando aqui Nos sites de notícia Aqui da nossa cidade Pra ver se a gente descobre Alguma coisa Que a gente fica curioso O que será que aconteceu Só sei que Atiraram em duas pessoas ali Não sei porquê Não sei Não sei gente Não sei Pois é Agora eu vou editar esse vídeo Pra postar Ver se eu consigo postar Ainda hoje pra vocês No domingão É Tem uma outra brava É Que mais Que eu quero falar pra vocês Eu vou reeditar O vídeo Do final do ramadã Vou excluir Algumas imagens Que eu tinha colocado ali Que eu acho melhor Gente não colocar Eu não me sinto confortável Vocês sabem que é internet Aí gente O povo Tem uns vigaristas Aí gente Né É Eu acho que essa pessoa Que fez isso Deve ser algum hater meu Sabe esses haters Que vem aqui te xingar Mas que adoraria Estar na sua pele Vivendo a sua vida Que Deus nos defenda Dessas pessoas Né gente Muita oração Né Mas Já tomei as providências aqui E Vou tomar outras ainda Mas Por favor Tá já Quem chegou aqui Leão Jovem Vai leãozinho Gente Vem aqui Me fazer companhia Né Leão É Mas eu agradeço Quem tiver o Kawai E puder ir lá Tá bom gente É Fazer essa Denúncia Pra mim E aí se um dia Né Agora Eu resolver Usar o Kawai Se eu resolver Usar qualquer outro Tipo de rede social Gente Eu aviso vocês Esse perfil aqui é meu Vai lá me seguir Se vocês ver Qualquer coisa assim Fora disso Não sou eu Tá gente Se um dia Eu resolver Criar um perfil E compartilhar Coisas assim Em outro lugar Eu venho aqui Pra avisar vocês Tá bom gente Então é isso Te agradeço muito Pela companhia Nesse dia Foi só mais Pra vir Falar com vocês Sobre o que aconteceu Pedir a ajuda De vocês Eu espero que vocês Tenham aí Um restinho de domingo Muito abençoado Por Deus Que a nossa semana Minha e a de vocês Seja uma semana Muito abençoada Uma semana de paz Uma semana De alegrias Tá bom gente E aí eu vou agora Editando os meus vídeos Aqui E aos poucos Tentando retomar aí A programação Normal Vai vir Vídeos de Organização Vocês vão acompanhando aí Tá bom gente Um beijo E a gente se vê Essa semana aqui Se Deus quiser Tá bom gente Tchau Tchau E aí Tchau